Oi, gente, tudo bom? Sou a professora Carolina Linhares, sou professora de português. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o conceito relado módulo 7 para a segunda série. Pensa que lá no módulo 7 a gente vai falar sobre o chamado complemento nominal e o adjunto adnominal. Bom, antes da gente falar de fato sobre esses dois conceitos, vamos voltar lá mais uma vez. Sempre volto porque é interessante a gente fazer essa conexão. O que seriam os chamados termos de uma oração? Pensa que oração eu preciso ter verbo. Dentro de uma oração, eu posso ter os chamados termos essenciais, ou seja, são aqueles termos que necessitam existir. Sem eles, não existe uma oração. Os termos integrantes são aqueles termos que eles são, digamos assim, exigidos pelos termos essenciais. Enquanto os acessórios, o próprio nome já sugere para a gente. São aqueles termos que não são obrigatórios, que não são integrantes nem essenciais. É como a gente fala, por exemplo, em passar um batom. Para algumas pessoas isso é essencial, mas a pessoa sair sem batom é aceitável, é apenas um acessório. Vamos lá. Essenciais nós já falamos que são os conceitos de sujeito e o de predicado. Nós já vimos esses conceitos lá no início da nossa apostila. Nos três primeiros módulos, nós falamos sobre os tipos de sujeito, o que seria o sujeito. Nós falamos sobre os tipos de predicado, verbo nominal, verbal nominal, enfim. Já falamos sobre os essenciais. O próximo seriam os chamados integrantes. Por que eu estou retomando quanto a isso? A gente vai falar dos complementos nominais e dos adjuntos adnominais. Enquanto os complementos nominais são termos integrantes, a gente vai falar que os adjuntos são termos acessórios. Então eu tenho que voltar para isso para vocês compreenderem melhor. Os integrantes, eles são exigidos dentro dos elementos essenciais. Nós já vimos, por exemplo, os objetos diretos e indiretos, que é uma exigência do verbo. Nós já vimos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto na última aula. E aí a gente vai falar mais especificamente do complemento nominal. Só para a gente lembrar, a gente viu que esses chamados objetos diretos e indiretos, eles são chamados de complementos verbais. Enquanto aqui a gente vai falar do complemento nominal. O que seria esse complemento nominal? Pensa que o complemento nominal nada mais é do que aquele termo que completa, né? Um complemento, o sentido de um nome. Esse nome seria para a gente o substantivo ou um adjetivo. Ou ainda de um adverbo, ligando-se a ele por meio de uma preposição. Então é aquele que completa o sentido de um nome utilizando uma preposição. Todo complemento nominal vai ter uma preposição. Caso não tenha, não é. Então aqui é o termo integrante. Ou seja, ele é exigido por um substantivo, por um adjetivo ou por um adverbo. Ele é necessariamente, obrigatoriamente preposicionado. Ele precisa vir com uma preposição. E ele vai completar o nome dos sentidos, desculpa. Ele vai completar o sentido de nomes, como substantivos, abstratos ou adjetivos, que são os seus antecedentes. Então aqui a gente tem um complemento nominal. Ele completa o nome. Ele vem preposicionado. E ele é exigido. Então por isso que ele é integrante. Ele necessita. Um nome vai exigir a existência desse complemento. Bom, coloquei aqui alguns casos para vocês entenderem melhor. Para isso ficar mais fácil. Se eu falo aqui. Tenho confiança em você. A palavra confiança é um substantivo. Eu confio. Confio é um verbo. Mas confiança, a confiança, quando a gente joga um artigo, antes de qualquer palavra, ela fica sendo um substantivo. Então se eu falo a confiança, aqui é substantivo. Então eu tenho, eu tenho alguma coisa. O que eu tenho? Confiança. Nesse caso a palavra confiança seria um objeto direto, né? Eu tenho alguma coisa. Mas aqui a gente não está falando em complemento verbal. A gente está falando em complemento nominal. O verbo necessitou de um complemento. Esse é o complemento. Tenho alguma coisa. Confiança em você. Mas se eu confio, eu confio em alguém. Lembra que na última aula a gente falou sobre regência verbal? Vocês vão ver daqui a pouco a regência nominal. Então assim como o verbo, ele pode ser transitivo e necessitar ou não de um complemento, um nome também vai ter essa transitividade. Então aqui nesse caso, a palavra confiança, substantivo confiança, necessitou de um complemento. Esse é um complemento nominal. Então eu confio em alguém. Eu confio em você. Olha a minha preposição no meu complemento. Ou aqui. Ricardo estava consciente. Consciente. É o que a gente falou lá do predicativo do sujeito. É uma característica. Olha o meu verbo de ligação. Mas ele estava consciente de quê? Ele estava consciente de tudo. Se na minha pergunta eu precisei de um complemento e esse complemento do nome, ele teve uma preposição. Olha o nome aqui. Complemento nominal. Então eu estava consciente de alguma coisa. Estava consciente de tudo. Terceira frase. A professora agiu favoravelmente aos alunos. A professora agiu. A gente viu que o verbo, ele pode trazer uma classificação de ser transitivo ou de ser intransitivo. Quando eu falo o verbo agir, ele é um verbo intransitivo. A professora agiu. Eu poderia ter acabado a minha frase aqui. Mas eu quis apresentar um complemento, um elemento acessório, um adjunto. Esse favoravelmente é um adjunto adverbial de modo. Como essa professora agiu? Ela agiu favoravelmente. Mas aí ela agiu favoravelmente a quem? Olha a minha pergunta aqui. Esse meu complemento, ele é exigido, nesse caso, por um adverbo. Então se um substantivo, se um adjetivo, que são os nomes, ou ainda um adverbo, necessitar de um complemento, a gente vai dizer que é um complemento nominal. Foi? Então a diferença entre o complemento nominal... Qual é a diferença, então, entre o complemento nominal e o objeto direto? Bom, complemento nominal, eu tenho uma preposição. Objeto indireto, também preciso de uma preposição. Então qual é a diferença? Bom, falei no início dessa aula e nas aulas anteriores, que o objeto é um complemento, mas é um complemento verbal. Já o complemento nominal, já me diz aqui a diferença. Eu não vou completar um verbo, eu vou completar um nome. Então aqui, necessito, necessito um verbo. Então eu necessito de quê? Eu necessito de você. Nesse caso, teve preposição. O verbo, ele exigiu esse complemento. Então é um termo integrante. Ele é exigido pelo verbo. E o verbo é um elemento essencial da oração. Já quando eu falo tenho, olha o meu verbo aqui, tenho. Eu tenho, eu tenho alguma coisa. Essa alguma coisa é a minha necessidade. A necessidade, assim como a confiança, é um substantivo. Então eu tenho necessidade. Olha o meu nome aqui. Eu tenho necessidade de quê? Eu tenho necessidade de quem? A minha preposição está na minha pergunta e está na minha resposta. Então esse é um complemento nominal. O meu nome aqui. Enquanto aqui eu tenho um complemento verbal. Porque eu tenho um verbo. Tranquilo? Eu acho que isso é mais fácil. Bom, já no segundo conceito do módulo 7, a gente vai falar, do módulo 7, a gente vai falar sobre o adjunto adnominal. Lembra lá no início que eu falei para vocês? Enquanto o complemento nominal é integrante, ele é exigido, ele está ali relacionado por conta de uma necessidade desse nome, o adjunto adnominal é um termo que vai modificar modificar este nome. Ele é um termo acessório, ele não é um termo obrigatório, ele não é um termo exigido, mas ele está ali para modificar esse nome. Então vamos lá. Bom, o adjunto adnominal, coloquei uma frase aqui para vocês. As pipas coloridas contrastavam com o céu azul. Bom, vamos lá. Eu tenho um nome aqui, pipas, né? Cafifa, enfim, existem vários nomes. E eu tenho outro nome aqui, céu. Tenho dois substantivos. A partir desses dois substantivos, eu tenho duas palavrinhas aqui, não só essas, tá? Não somente coloridas e azuis, mas eu tenho outros adjuntos adnominais. Alguém sabe me dizer qual seria? Pensa que a partir de pipas, eu estou relacionando a um modificador que é coloridas, mas eu também tenho a palavra as. Então, as pipas coloridas. Se eu troco esse as pelo artigo no singular, eu vou modificar esse meu substantivo. Eu vou falar as pipas e eu vou falar a pipa. Então olha a modificação aqui. Essa relação entre substantivo e adjetivo e as palavras que se relacionam a ela, aquelas palavras que não necessariamente estão sendo exigidas. Eu poderia muito falar pipas contrastavam com o céu. Eu não tenho a necessidade, a obrigatoriedade. Esse nome, ele não exige, eles não são termos integrantes. Eles são apenas acessórios para acrescentar informação. Mas esses termos acessórios, eles modificam esse nome. Bom, a gente pode ter diferentes formas de adjunto adinominal. Esse adjunto adinominal, ele pode ser representado por um artigo. O exemplo que eu dei lá na frente era, a gente tinha dois artigos. Então se eu falo fogos e praia. Eu tenho dois nomes, eu tenho dois substantivos. Então, os fogos iluminaram a praia. Aqui eu tenho a letra A, eu tenho os. Então eu tenho dois artigos relacionando, modificando esses substantivos. Além do artigo, eu também posso dizer que aqui eu vou utilizar o adjetivo, ou seja, uma característica, algo que eu fiz lá no meu primeiro exemplo, quando eu falei de adjunto, adinominal. E eu também posso ter uma locução adjetiva. Uma dica. Lembra que quando eu falar a palavra locução em português, um estudo da língua, a gente vai dizer que locução nada mais é do que duas ou mais palavras representando o sentido daquilo que a gente vai dizer. Então, por exemplo, locução verbal são dois ou mais verbos trazendo uma única ação. Então é uma única ideia de verbo. Mas eu tenho mais de uma palavra. Locução adjetiva. Quando eu tenho duas ou mais palavras, uma expressão, representando essa característica que é a ideia do adjetivo. Locução prepositiva. Quando eu tenho duas ou mais palavras trazendo uma ideia de preposição. Então lembra que locução é quando eu tenho duas ou mais. Aqui eu posso ter tanto um adjetivo quanto uma locução adjetiva. Então se eu falo fogos e praia são os mesmos substantivos que eu usei no exemplo anterior. Então aqui eu tenho os e a. Tenho artigos. Eu tenho adjuntos, adinominais. Mas além desses artigos eu tenho de artifício. Então os fogos são que fogos? De artifício. É uma característica. Não é qualquer fogo. É um fogo de artifício. Então aqui eu tenho duas palavras trazendo uma característica. Isso é uma locução adjetiva. Já quando eu falo principal, também é uma característica pra praia. Mas eu tenho uma única palavra. Então por isso que aqui é um adjetivo. Então, de artifício principal são chamados de adjunto adinominal. Eu poderia falar simplesmente fogos iluminaram a praia. Não tem a obrigação desses dois termos, né? Desses três no caso aqui. Mas eu quis acrescentar, eu quis apresentar elementos acessórios. Esses elementos acessórios que modificam os nossos nomes são adjuntos adinominais. Além do artigo, além do adjetivo e locução adjetiva, eu posso ter os pronomes ou os numerais adjetivos. Então vamos lá. Muitos fogos de artifício iluminaram as duas praias principais. Mais uma vez, fogos, mais uma vez praia. São os meus nomes. Mas aí, além de fogos e praias, eu relacionei aqui ao invés de os, eu relacionei muitos. Essa palavrinha aqui, muitos, eu tenho um pronome. Eu tenho aqui uma ideia de, né? De quantidade. Muitos fogos de artifício iluminaram as duas praias principais. Então aqui, olha o meu numeral adjetivo. Ou seja, é um numeral que apresenta uma quantidade, mas é uma quantidade característica. Então, muitos fogos duas praias. Então, eu tenho na realidade aqui mais do que um adjunto adenominal por relacionado ao substantivo praias, por exemplo. Eu tenho as praias, duas praias, praias principais. Então, todas essas três palavras aqui são adjuntos adnominais, porque eles não são elementos obrigatórios exigidos pelo substantivo, assim como os integrantes, assim como o complemento nominal. Eles são acessórios, mas são elementos que modificam esse substantivo, esse nome. Foi? Bom, e aí vamos lá. Qual é a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal? Pensa que se um termo expressar uma ideia de agente, ou seja, aquele que produz uma ação, ele vai ser adjunto adnominal. Isso só vai ter, a gente só vai ter essa relação de dificuldade de identificar ser um complemento ou ser um adjunto quando tanto o complemento que sempre vai ter, né, a preposição, quanto esse adjunto que tem a possibilidade ou não de existir, houver essa preposição. Então, aqui eu tenho preposição, preposição, então qual é a diferença entre os dois? Então, a gente tem uma forma para facilitar essa identificação. Então, aqui, se esse termo que se relaciona ao substantivo, no caso, ao meu nome, é um termo que traz uma ideia de ser agente de produtor dessa ação, ele é um adjunto adnominal. Então, aqui, a visita dos pais deixou os filhos felizes. Eu poderia falar aqui quem visitou? Quem visitou foram os pais. Então, os pais, eles foram os agentes dessa ação. Por isso que aqui é adjunto adnominal. Agora, se eu falo a visita aos pais deixou os filhos felizes, quem visitou, continuaram saindo dos pais? Não. Eu mudei aqui a minha proposição. A partir do momento que eu mudo a minha proposição, eu mudo o sentido dessa frase. Eu mudo a classificação desses elementos. Então, aqui, quem foi visitado? Os pais foram visitados. Então, os pais deixam de ser os agentes para serem os pacientes. Eles são os alvos dessa visita. Então, aqui, a gente vai ter o complemento nominal. Adjunto adnominal é quando esse elemento é o alvo, desculpa, é o agente. Ele pratica a ação. Quando esse elemento está relacionado ao nosso substantivo, ao nosso nome, que também tem preposição, ele recebe uma ideia de ser paciente, de ser alvo, de receber essa ação, a gente vai chamar isso de um complemento nominal. De uma forma geral, a gente finalizou a nossa aula de hoje. Eu falei sobre esses conceitos, tanto do adjunto adnominal que a gente falou agora, quanto a gente falou dos complementos nominais. Eu fiz essa relação para ninguém ter nenhuma dúvida entre os complementos nominais e os complementos verbais. Então, o próprio nome já sugere para a gente essa diferença de nomes e verbos. Por mais que a gente tenha preposição, a gente tem que tomar cuidado para não identificar e não analisar esse elemento de uma forma inadequada. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido compreender esse módulo, módulo 7. Eu sei que a saudade da nossa rotina deve estar existindo para alguns, não vou falar que para todos, para mim isso está existindo. Eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Eu sei que eu sempre falo isso, eu sei que às vezes fica um pouco cansativo, às vezes outros professores também devem estar falando, mas eu acho que é necessário a gente falar. a partir do momento que a gente fica em casa, às vezes a gente foge dessa rotina e isso não é interessante nem um pouquinho. Pensa que a rotina ela vai manter a nossa saúde, não somente uma saúde física, mas uma saúde mental. Busquem fazer exercícios, por mais que seja um alongamento rapidinho, justamente para que a gente continue tanto com o corpo quanto com a mente sã. Então a gente tem que ter essa relação aí de uma preocupação com a nossa saúde sim, tá bom? Bom, é isso gente, assistam aí após a videoaula, deem uma olhada nos exercícios da apostila de vocês. Eu sei que isso já é do livro 2, mas quem ainda não está com o livro, né? Acho que a maioria. Deem uma olhada pelo portal e assistam às aulas ao vivo. As aulas ao vivo, elas estão ali justamente para vocês tirarem a dúvida e manter esse contato direto com o professor. Tá bom, gente? A gente está aqui fazendo de tudo para que esse processo, essa nossa rotina, ela permaneça, por mais que de uma forma diferente nada seja tão assim prejudicial para vocês, tá bom? A gente está trabalhando para que isso continue e a gente não perca esse tempo. Bom, é isso gente. Beijão, beijão, beijão. Estou morrendo de saudade. Tchau, tchau. Até a próxima.